Música Então, falou com ele? Nada feito. O delegado não acredita na minha palavra? Acho que eu quero libertar um cúmplice. Era bom demais para ser verdade. Eu vou mofar nessa cadeia. Mas há uma esperança, professor. Aquela mulher, a lavadeira, ela poderá testemunhar seu favor, como disse. É, eu vou pedir para chamar a Aranha assim que ela sair do hospital. É, mas as coisas não são tão fáceis assim como parece. O delegado tem notícias dessa mulher. É, ainda não recuperou a consciência. Talvez, talvez nunca mais volte a ser o que era. Meu Deus! Marcela! Eu estava fazendo compras e eu pensei, por que não visitar a amiga de Norá, que eu não vejo há tanto tempo, não é? Então eu fiz uma horinha esperando você sair do trabalho. E aqui estou. Eu não sei se você é bem-vinda, minha querida Marcela. Talvez você não saiba, mas eu acabo de aceitar o pedido de casamento do seu pai. Ah, o quê? Qual é a graça? O que foi que eu disse de engraçado? Mas é uma piada muito engraçada. A senhora e papai? Eu acho que vou dar duas bengalas, não é? De presente de casamento. Olha aqui, não é piada, minha amiga. Marcela, não é piada. Ah, então a senhora é a noiva que papai falou. Sou eu mesma. Eu não sei por que, depois de tantos anos, eu... De repente, eu... Sei lá, eu senti uma... Ai, uma irresistível atração. Pela carteira de papai. Compreendo. Eu, no seu lugar, se tivesse a chance querida, faria a mesma coisa. Não é? Imagine morar nessa pocilga. Quer dizer, você não está zangada? Você concorda? Mesmo sabendo que, provavelmente, seu pai vai me dar um bom quinhão do seu testamento? Mas se ele quiser dar toda a fortuna para a senhora, para quem quer que seja, o que poderei fazer, não é? Papai é dono do seu dinheiro. Meu Deus, Marcela, eu não estou lhe reconhecendo. Querida, assim sou. Generosa. Apenas briguei com o papai por achar que o Jeca do Januário não saberá administrar a fortuna, não é? E acabará perdendo tudo, se for ele quem receber a fortuna em testamento. Mas o papai não me compreendeu ainda. Logo me entenderá e tudo ficará bem entre nós. Mas como é que foi? Meu Deus, isso aqui é transformação. Mas, Marcela, nunca mais eu ia me ver, desde que fiquei pobre. O que que é? Sei que não veio aqui, apenas pelos meus belos olhos. Donorá, eu preciso de um favor seu. Um favor? Eu preciso de um lugar bem discreto para me encontrar com o Petrúquio. Petrúquio? Eu e o Petrúquio estamos nos dando muito bem. Eu preciso me encontrar com ele para planejar o futuro.